Doutora Salete Sumariva, já pode abrir a tela, que nós vamos iniciar a nossa live com transmissão pelo canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, eu quero dar boa noite a todos, todas, muito bom iniciarmos esse momento bem importante e extremamente significativo, dado a importância que tem esse tema. Eu quero cumprimentar aqui o Ricardo Bortoli, logo em seguida eu faço uma apresentação do seu currículo, o Daniel Martins também, a doutora Salete Sumariva, nosso desembargador do Tribunal de Justiça, a minha colega Marlene Fengler, que é nossa deputada estadual. Enfim, cumprimentar a todos e todas e também cumprimentar a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu quero fazer primeiro minha descrição para quem também assim necessita, sou uma mulher de pele clara, cabelos loiros, curtos, estou usando um vestido colorido, com uma parede ao fundo bastante clara e, enfim, essa é minha descrição. Esse momento que foi pensado no dia de hoje, ele integra os 16 dias de ativismo, que começam dia, inicia dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E a Assembleia Legislativa, através da nossa bancada feminina, composta de cinco mulheres, aqui temos, então, eu como deputada e coordenadora da bancada feminina, a deputada Marlene Fengler, temos a deputada Paulinha, deputada Ada e a deputada Dirce. Esse evento, esse momento de discussão, ele tem como objetivo central, nesta noite, apresentar publicamente as ideias que estão imbuídas e formam o texto do projeto de lei que pretendemos apresentar e que, nesse projeto de lei, traz uma proposta de grupos reflexivos para homens autores de violência contra as mulheres. Nós estamos muito acostumadas a falar sobre a violência contra a mulher para as mulheres. Nesse momento, nós vamos falar da formação da cultura, das masculinidades, da formação do homem que comete violência contra a mulher e que, a partir deste projeto de lei que hoje estamos apresentando, tornando público as ideias centrais, a ideia, a ação nossa da bancada, além de protocolar esse projeto de lei, é dar visibilidade ao tema, fazer com que ele seja aprovado, se torne lei e a gente tenha como ação também essas ações em todo o Estado voltadas à reflexão e à reeducação, eu diria, dos homens, dos homens que estão envolvidos como autores de violência contra a mulher. É por isso que nós estamos aqui nesse momento. Então, nós vamos apresentar os nossos convidados e eu começo apresentando a doutora Salete São Mariva, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar, presidente do Colégio dos Coordenadores Estaduais da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e neste ano foi merecidamente agraciada com o prêmio Carlota Pereira de Queiroz pelo seu trabalho em prol das mulheres. Então, a doutora Salete São Mariva dispensa apresentações, né? Seja bem-vinda conosco, doutora Salete. Salete, eu quero agora, então... Obrigado. Logo em seguida já lhe passo a palavra. Quero apresentar o Daniel, então o Daniel Fauci Washington Martins, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e em Psicologia pela PUC do Paraná, especialista em Criminologia pelo ICPC, especialista em Prática Clínica Psicanalítica pela PUC do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal, como eu citei, doutorando em Psicologia pela UFSC, e é membro do Grupo Margens da UFSC, parceiro do Tribunal de Justiça do Paraná e do Conselho Nacional de Justiça na pesquisa e desenvolvimento de ações voltadas a homens autores de violência. Seja muito bem-vindo também, Daniel, conosco, para esse momento. E nós temos o Ricardo Bortoli, que é assistente social do CREAS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento em Blumenau, facilitador de grupos reflexivos para homens autores de violência contra as mulheres, professor adjunto do Departamento de Serviço Social da FURB, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Serviço Social pela UFSC. Atua nas áreas de violência de gênero, masculinidades, intervenção com autores de violência de gênero, grupos reflexivos. Também participa do núcleo de estudos no SERJ e Margens. Bom, então nós temos aqui nossos convidados, a nossa deputada Marlene, gostaria de fazer uma fala inicial, Marlene. Eu acho que sim, porque daqui a pouco eu acho que eu vou perder aqui a rede, aí vai ficar mais difícil de falar, vou acompanhar só ouvindo aqui. Mas eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa deputada, Luciane, coordenadora da nossa bancada. É muito bom tê-la de volta, coordenando os trabalhos aí, que faz toda a diferença na nossa atuação aí. Temos um orgulho muito grande da sua atuação. Quero cumprimentar a doutora Salete Somariva, uma referência nesse tema tão importante, uma inspiração para todas nós mulheres. Eu sempre falo isso, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu comprometimento com essa causa, e especialmente numa área tão complicada ainda, na área da justiça também ainda, no seu meio aí também ainda é bastante desafiador. Quero também cumprimentar o Daniel, o Daniel também, que nos deu uma aula na semana passada, já passei a admirá-lo também pelo seu trabalho, pela sua competência, pelo seu comprometimento também. É muito importante a gente ver isso também, que a gente enxerga, tem esperança, enxerga um futuro aí de homens comprometidos com essa causa, como também é o doutor Ricardo, que é, não sei se eu te chamo de doutor, mas é o Ricardo, que também já é uma autoridade, e faz um trabalho excepcional, por quem eu também nutro uma admiração muito grande, e é uma inspiração muito grande para todos nós que militamos nessa área. Na semana passada, a deputada Luciane, eles, ou foi retrasado, eu acho, já foi apresentado esse projeto de lei, ou essa ideia de projeto, e eu falei naquela ocasião, e quero reforçar isso hoje. Eu acho que a gente tem já um trabalho muito grande de todos os órgãos, cada um, todos comprometidos, e cada um fazendo a sua parte para fortalecer a rede, a rede de proteção, Maria da Penha. Mas faltava essa parte, a parte de trazermos os homens para essa reflexão, de conversarmos com os homens com relação à sua responsabilidade, de entender o seu espaço, de entender também o seu papel nessa mudança, nessa mudança de paradigma, nessa mudança de cultura, que a gente precisa conversar, fazer aquilo que a Luciane falou antes também, nós precisamos ter a participação dos homens para que a gente realmente consiga mudar essa realidade. Então, ver um projeto como esse, já no Paraná também, já foi aprovado, e nós podermos ser protagonistas aqui, também propondo uma legislação nessa área, eu acho que vai fazer toda a diferença, e certamente estamos todas comprometidas na agilização da aprovação desse projeto, que certamente só vai trazer benefícios. Então, quero parabenizar o trabalho do Daniel, parabenizar muito também o Ricardo e a doutora Salete, e dizer que estamos aqui, somos parceiras para que essa proposta vire uma lei o mais rápido possível. Tá bom? Então, que tenhamos aí um belo trabalho hoje à noite, certamente vai ser muito importante para a sociedade, para que as pessoas possam conhecer conhecer o que está sendo feito aqui, e se comprometerem a serem parceiros nessa, na divulgação e na atuação, cada um na sua área, cada um no âmbito da sua competência, cada um no seu espaço, contribuir para que a gente possa, para que isso em muito pouco tempo seja a parte do passado. Então, era isso, e eu vou continuar acompanhando aqui, mas não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir falar. Tá bom? Um abraço a todos e boa noite, bom trabalho. Obrigada, Marlene, nossa querida deputada, muito obrigada, e muito interessante também o teu envolvimento, né? Não pude estar na outra atividade, você fez muito bem. Obrigada, Marlene. Então, agradecer, já temos várias pessoas aqui pelo YouTube, já comentando, todas e todas aqui, muito obrigada pela participação, mas antes de passar a palavra para a doutora Salete, eu quero só lembrar que tem um grupo de trabalho em Santa Catarina, formado de sete pessoas, né? A doutora Nayara, do Tribunal da Justiça, o doutor Simão, do Ministério Público, o Ricardo, que está aqui conosco, a Janice, da FECAM, que representa aqui todos os municípios, a doutora Patrícia, da DPCAMI, o Adriano Beiras, da UFSC, e o Daniel, que está aqui conosco. Então, essas três personalidades que hoje estão aqui são muito especiais porque também estão representando todo esse grupo, né? Que está acumulando, acumulando entendimentos, compreensões, né? Então, é dentro desse contexto também que a gente faz esse momento. E eu vou passar agora a palavra para os três, começando com a doutora Salete, para falar um pouquinho o que é essa lei, o que é esse grupo de trabalho, enfim, introduzir a questão, introduzir o tema. Fique bem à vontade, doutora Salete. Muito obrigada, deputada. Eu quero cumprimentar a nossa excelência como coordenadora, né? Da bancada feminina. Em seu nome, cumprimento a todas as queridas deputadas que fazem parte desse grupo de mulheres do legislativo que muito tem feito constantemente, aliás, contra a violência da mulher, né? E vossa excelência está sempre à frente, deputada Luciana, então tem toda a nossa admiração. Cumprimento também a deputada Marlene, que já estivemos juntas em outras vezes, né? E admiro muito seu trabalho, seu interesse, e todos aqueles sonhos, né, que nós temos de que amanhã isso não exista mais, né? E nós vamos tentando fazer o melhor para que realmente este amanhã exista com o sol, né? E não exista mais essa violência, essa coisa terrível, essa crueldade em relação, né, às nossas mulheres. Que nós possamos plantar uma semente para que amanhã ou depois ela realmente brote e nós possamos ou nossas filhas e nossas netas viver num país melhor, num país onde haja mais paz, mais amor e mais compreensão. Queria cumprimentar, quero cumprimentar os expertos, o doutor Flaut, o doutor Daniel, um dos que desenvolveu todo esse trabalho, né, juntamente com o Adriano Beiras, a Michele, o doutor Ricardo Bortoli também, né, são os autores desse projeto que eu acredito que vai modificar muito a situação atual. Aliás, eu sempre pensei, já há muitos anos, desde que comecei a trabalhar na coordenadoria da mulher, que nós tínhamos que pensar nas causas, porque nós estamos trabalhando só as consequências. Então, não adianta nós trabalharmos, quando já aconteceu o feminicídio, o que nós vamos fazer é aumentar a pena, aumentar a agravante, aumentar mais o que, daí não adianta mais. Nós temos realmente que trabalhar na prevenção. e, a meu ver, como é que se previne a violência contra a mulher? Nós temos dois pontos, dois extremos. Trabalhar desde pequenos com meninos, meninas e adolescentes nas escolas e com os homens através de grupos e profissivos. Eu costumo dizer sempre em minhas falas que nós trabalhamos em defesa das mulheres. e pela educação das crianças e pela reeducação dos homens para que eles consigam se integrar e consigam desconstruir todo aquele machismo que é secular e que os acompanha através das gerações. Mas eu diria que essa questão... Então, eu sempre debatia com as minhas assessoras, nós temos que pensar até que foi criado um grupo, um grupo reflexivo de homens, com o doutor Ricardo Bortoli em parceria com a Universidade Federal e eu acredito que esteja rendendo muitos frutos e que vai auxiliar muito nessa constante batalha, como diz a deputada Marlene, nesse desafio constante. E o doutor Ricardo Bortoli já tem um trabalho fantástico em Blumenau, que é uma parceria com a FURB, com referência a grupos reflexivos também. E o doutor Ricardo Bortoli foi tão visionário que ele criou esse grupo reflexivo antes da Lei Maria da Penha, ainda quando ninguém estava muito preocupado com a violência doméstica, com a morte das mulheres, que naquela época se morria uma mulher, era uma a menos e tem muito mais mulher que homem no mundo mesmo, então não varia muito a pena chorar ou discutir aquela questão, a morte daquela mulher ou a agressão daquela mulher. Então, eu sempre falo também, consigo falar que o doutor Ricardo, ele teve uma visão incrível e já começou desde antes da lei a preparar os homens para enfrentar, para reconhecer, não perseverar nos seus erros em relação à violência. Eu estive em Blumenau, assisti a um dos grupos reflexivos numa data tal, que era o dia, o doutor Ricardo me convidou gentilmente e eu fiquei impressionada com o progresso daqueles homens, porque tinha homens de todas as culturas, de todas as idades, de todas as mais variadas situações econômicas pelo que se via, mas todos eles estavam interessadíssimos, imbuídos da vontade de crescer, de melhorar e reconhecer aqueles feitos passados, dizendo, inclusive, que se tivesse frequentado um grupo daquele, talvez as violências não tivessem ocorrido. Daí me despertou muito, eu comecei com meu interesse nessa questão, nessa época, e depois que eu assisti, que eu vi, que eu conheci o grupo do doutor Ricardo, então eu achei que realmente eu não estava no caminho errado e pensei, nós vamos seguir criando esses grupos e tentando minimizar essa situação. Bom, mas a questão dos grupos reflexivos surgiu, vamos dizer assim, normativamente, com a Lei 139-84 de 2020, que incluiu nas medidas protetivas a possibilidade de incluir, aliás, nas medidas protetivas, a frequência dos agressores, dos autores da violência aos grupos reflexivos. então criou-se um grupo reflexivo em Santa Catarina e estendeu-se esse grupo ao país todo, porque como presídio até o final desse mês o Colégio Nacional da Violência Doméstica, que engloba todas as coordenadorias do país, inclusive todos os estados, inclusive o Distrito Federal, e se fez esse trabalho conjunto através dos autores que eu já mencionei. e o objetivo, esse grupo, ele é formado pelo Ministério Público, Judiciário, Executivo, OAB, Polícia Civil, Polícia Militar, FICAM, é um grupo muito complexo, muito grande, e várias forças unidas nessa questão. E, na verdade, agora, formado esse grupo, já feito o mapeamento do Brasil todo sobre o número de grupos reflexivos existentes, suas falhas, onde estão, o que têm, o que precisam, partiu-se, então, para, pensou-se no projeto de lei, aliás, porque ele vai realmente normatizar isso aí e fazer com que seja inserido nesse projeto os requisitos essenciais para que realmente funcione esse projeto em rede, o importante que funcione em rede para que dê resultados, e temos certeza que agora, também, junto à LESC, nós possamos, nós vamos conseguir subir alguns degraus na escalada do combate à violência doméstica. Eu agradeço o espaço, devolvo a palavra à querida deputada Luciane para que ela tenha o seguimento. muito obrigada. Obrigada, doutora Salete. Muito bem iniciado, introduzido o tema pela vossa excelência. Eu passo agora a palavra, então, ao Daniel, mas antes disso, só justificar que as nossas duas deputadas, tanto a Ada quanto a Dirce, a Ada teve um problema familiar, parece que a mãe dela não está passando muito bem, ela teve que se deslocar ao sul do estado, então por isso ela está em deslocamento e a Dirce está com compromisso, mas a bancada está muito atenta aqui acompanhando todo o debate. Daniel Martins agora é contigo, fique bem à vontade também. Bom, boa noite a todas as pessoas, vocês me ouvem bem, está ok o meu som? Bom, então vamos lá. Queria começar agradecendo então o convite para falar desse projeto que no meu entender, enquanto alguém que estuda o tema já há algum tempo, é muito importante para o fortalecimento tanto dessas iniciativas quanto de outras iniciativas que se beneficiam do trabalho com homens autores de violência, acho que quem trabalha na justiça, na saúde, na segurança pública ou em qualquer ramo do estado consegue perceber os malefícios que um homem violento traz, que uma performance violenta de masculinidade traz e se a gente não tem assim esse trabalho com masculinidades ainda amplo por todos os ramos do estado, a gente tem um começo muito bacana que é esse trabalho com homens autores de violência, então a violência contra a mulher ela é um sintoma de um problema maior que envolve masculinidades, envolve a nossa sociedade, mas é algo que a gente vai poder trabalhar, tem trabalhado dentro dos grupos, né? É muito bacana falar logo depois da desembargadora Salete que foi alguém que recentemente nós terminamos de fazer eu, desembargadora Salete, professor Adriano Beiras e Michele Rugil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um mapeamento, análise e diretrizes nacionais para grupos para autores de violência contra a mulher. Esse material ele está disponível no site da Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? depois quando for a vez o Ricardo falar eu coloco no chat do YouTube que eu estou com ele aberto aqui, aí já vou dialogando com o pessoal. Então eu recomendo esse material que é o material mais extenso, explicando de onde vem os grupos, as bases teóricas, epistemológicas, como é a realidade nos grupos do Brasil, porque é algo novo em termos de política, em termos de política criminal, que nós estamos, e não só política criminal, em termos de políticas públicas como um todo, mas esse trabalho com masculinidades é algo que há muito tempo precisa ser feito e que agora a gente está conseguindo fazer. Então nós temos esse material nacional que eu recomendo, né? A consulta, e temos agora também esse projeto de lei no estado de Santa Catarina, né? Eu vou começar brevemente me apresentando, depois a gente pode ir para as perguntas. Então, como foi falado, né? Eu sou especialista em criminologia, dentro da criminologia procurei trabalhar, sou formado em direito em psicologia, e procurei trabalhar aquelas iniciativas que de fato trazem algum impacto em termos de redução de violências, porque a gente sabe, né? Há muito tempo que o cárcere, o encarceramento, ele é uma resposta ineficiente para a prevenção de delitos, né? Muitos sujeitos, isso é uma coisa até do senso comum, né? Do sujeito entrar lá e sair muito pior do sistema, e em termos de violência contra a mulher, isso não deixa de ser verdade. As penas da lei Maria da Penha, elas são bastante enxutas, né? E não que penas maiores fossem resolver alguma coisa, mas acaba que o sujeito, ele passa pelo sistema sem entender muito bem o que está acontecendo. Ele toma ali uma medida protetiva, acredita que a culpa é da mulher, fica com muita raiva, cumpre a medida ou não cumpre, e essa experiência não significa muita coisa além de reforçar esse sentimento de que ele é uma vítima, ele não fez nada, às vezes ele, muitas aspas aqui, tá, pessoal? Ele só empurrou, ou ele só xingou, ele só ameaçou, né? E isso não traz nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de mudança, né? Então, pensando nisso, a lei Maria da Penha, ela já previa indiretamente a possibilidade de grupos, tanto na medida protetiva quanto na pena, né? As medidas protetivas, elas são um hall aberto, né? Fala lá, o juiz pode decretar, dentre outras medidas, em alguns lugares já se fazia grupos. Antes da lei Maria da Penha, já se fazia trabalhos com homens, né? O Ricardo tá aqui prova viva disso, mas fato é que isso ainda é algo que depende muito da boa vontade de cada localidade, né? Então, por exemplo, nem todo lugar vai ter um Ricardo Bortoli ali pra começar um grupo e gerir um grupo. E isso que é o problema nosso atualmente com os grupos, né? É que eles surgem naquele lugar onde tem uma psicóloga que faz mestrado, estuda o tema, ou tem um juiz que é sensível à causa e decide implementar um grupo, ou numa capital, né? Que conta aí com uma proximidade maior com o tribunal, ou em alguém numa universidade que vai fazer um projeto de extensão, e as iniciativas, elas são muito variadas, muito diferentes entre si, algumas duram muito pouco tempo, o tempo ali de um projeto de pesquisa, de um projeto de extensão, outras duram alguns anos até aquele servidor que conduz aquilo ser realocado. Então, o nome disso é política de governo, uma política de governo é aquilo que dura uma gestão e acaba. E o que se tenta fazer, e a importância do que a gente está fazendo aqui hoje, é tentar transformar isso numa política de Estado. Uma política de Estado é aquela que é continuada, é aquela que não acaba porque mudou A ou B numa gestão, né? Então, o transporte público, por exemplo, é uma política de Estado, né? Se muda o prefeito numa cidade, você vai continuar tendo ônibus, porque é uma política de Estado, né? Não é algo assim, olha, então, eu não gosto muito de ônibus, então ninguém mais vai ter ônibus aqui. E a ideia com os grupos é cada vez mais transformar isso numa política de Estado, porque, por um lado, a gente percebe que os grupos são eficazes no sentido de diminuir violências, de engajar os homens no processo quando bem executados, quando executados com base em epistemologias feministas, estudos de gênero, estudos de masculinidades, com base em metodologias reflexivas de trabalho, ou seja, do sujeito se engajar, conversar, botar para pensar, e não só num formato de palestra, mas num formato de participação mesmo do sujeito ter que falar. Quando os grupos são feitos dessa forma, eles tendem a ter um efeito, apesar de ter estudo surgindo no Brasil sobre isso, mas a gente começa a enxergar já um efeito de reduzir as violências desse homem, não só contra as mulheres, principalmente contra as mulheres, que é o nosso foco aqui, mas também violência do sujeito contra ele mesmo, contra as crianças, e isso tem um impacto no sistema como um todo. Então, a gente vai conversar mais sobre isso, mas só para começar com esse primeiro ponto, aqui de onde eu vejo isso, eu ajudei a fazer a lei aqui no Paraná, fui um dos pareceristas na lei, fiz também o guia para grupos, para os grupos reflexivos para homens autores de violência aqui do Tribunal de Justiça e tive a honra de ser convidado pelo COCEVID, pelo Conselho Nacional de Justiça, para fazer junto com a desembargadora Salete, com o Adriano e com a Michele, esse mapeamento e análise de diretrizes nacionais. Então, é desse lugar que eu trago essa fala da importância de Santa Catarina ter um instrumento legal próprio para que haja uma certa, certas balizas, certa padronização e visibilidade também em relação ao tema, para que se alguém disser, ah, mas isso não é importante, bom, é importante, existe uma lei a respeito, está aqui, o porquê disso, para isso deixar de ser só uma questão de política de governo, como eu disse, de boa vontade e se tornar uma política de Estado, de fato, integrar a rede de serviços, porque o que a gente tem acompanhado até aqui é que isso tem muitos benefícios a trazer, como a desembargadora Salete falou, esse é só um dos lugares onde a gente pode trabalhar masculinidades, talvez esse trabalho com homens, autores de violência, que já praticaram a violência, já chegaram num lugar que ninguém queria que tivesse chegado, ele possa ser o mote para a gente pensar como trabalhar isso antes, como não chegar nisso, como trabalhar com os meninos, como trabalhar nos ambientes de trabalho, etc., mas isso a gente pode ir conversando ao longo da noite, então, começo assim e agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui. Obrigada, Daniel, já traz mais um contexto importante aqui, da amplitude da abordagem desse tema, muito interessante. Bom, agora, então, eu passo para o Ricardo fazer também a sua fala inicial, que é vontade, Ricardo, doutor Ricardo também. Sim, né, todos estão me ouvindo? Sim, eu estou. Legal, boa noite a todas e a todos vocês. Quero dizer que eu fico até emocionado estar aqui hoje discutindo essa questão do projeto de lei para pensar grupos reflexivos, porque realmente isso é uma demanda muito importante que dê uma consistência, uma diretriz, um alinhamento para as ações por parte do Estado, como bem falou já o meu colega Daniel. Mas antes de eu fazer uma fala breve aqui, gostaria só de dizer para a doutora Salete Samariva que visionária é ela, por ser uma mulher guerreira que quebrou barreiras dentro do tribunal e, assim, de certa forma, eu sempre falo sobre isso no sentido de entender que nós, enquanto servidores públicos, servidoras públicas, temos um comprometimento que vai muito além de receber o salário no final do mês, mas vai de a gente poder ter encarnado esta ação em pensar em instrumentos de enfrentamento às violências contra as mulheres no sentido de a gente plantar alguma semente para contribuir com esse enfrentamento. Não é à toa que vocês observam que os dados sobre os feminicídios e sobre as mais variadas formas de violência contra as mulheres têm se mantido de forma sólida no país e no Brasil e no Estado e também no interior do Estado, né? E é lógico que gostaria de parabenizar pela coragem da doutora Salete que está, assim, de certa forma comprometida com isso e tem, com certeza, também enfrentado lá os seus desafios dentro do próprio tribunal, enfim, né? E também da bancada feminina, né? Da deputada Luciane, né? Deputada Marlene, né? E as outras deputadas que estão, de certa forma, enganjadas, né? Nessa discussão e também recebem esse projeto no sentido de acreditarem que é possível e é importante trabalhar com os homens na altura de violência, né? E como disse o Daniel, isso pode ser, de repente, um dos caminhos para a gente perceber que temos que ir muito além de trabalhar os homens que são denunciados, trabalhar a construção desse, dessas masculinidades potencial para a violência, né? Também queria destacar aqui a importância que há nas discussões das, dos núcleos de gênero, tanto o Sérgio quanto o MAG, que são núcleos que estão debruçados em cima de projetos de pesquisa em cima das violências contra mulheres, né? A questão do próprio professor Adriano Beiras, que foi meu co-orientador, doutorado, hoje é orientador do Daniel, né? A Luciana Azucco, enfim, né? E dizer que em Blumenau a gente se envolve a essa ação dentro da prefeitura municipal, né? Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, já desde 2004, é porque, de certa forma, também, as gestões que atravessaram por todos esses anos, né? Priorizaram essa atividade porque também acreditaram que é importante, né? Digamos, desenvolver grupo reflexivo com os homens que são denunciados na delegacia, é importante como um instrumento de prevenir com que outras ações de violência ocorram, ou com essa companheira que denunciou, ou com outras companheiras, outras futuras companheiras que esses homens possam se relacionar, né? Quero falar brevemente aqui dessa questão, assim, por que a gente compreende que é importante ter uma normativa legal, um parâmetro legal, né? para poder pensar o grupo enquanto uma ação política, como o Daniel colocou, no sentido de o grupo reflexivo, ele só é grupo reflexivo quando ele constrói uma relação de vínculo com os participantes, né? Então, está participando aqui também uma colega minha que trabalha com os grupos, que é a Simone, que é uma assistente social, né? Eu digo para vocês assim, que não é possível fazer reflexão se não tiver vínculo. E para ter vínculo, a gente tem que desconstruir as barreiras institucionais que há, né? E pensar essa ação de forma amadurecida, né? Como assim de forma amadurecida? Então, os grupos têm que ter, no mínimo, número X de encontros, tem que ter um tempo suficiente para que esses homens possam construir esse vínculo e refletir sobre essas masculinidades que, de certa forma, enraizam a violência, porque, vamos pensar, não está, a gente não vai discutir o fato da violência, o ato da violência, mas sim, né? De certa forma, os valores e crenças, a forma como nós, homens, somos construídos. E isso é importante, por isso, os profissionais que conduzem essas ações, terem, né? Um alinhamento, né? Com as lutas das mulheres, com as questões, né? Com os movimentos feministas, e de terem essa, essa, essa compreensão, essa base teórica, né? Que, de certa forma, vai iluminar essa questão metodológica, por isso que também a própria legislação prevê, né? Que as equipes têm, de alguma forma, têm que passar para o processo de capacitação, para que possam também executar essa ação com grupos. Por quê? Porque a gente está falando de questões que não são tão, tão simples, né? Vou dizer para vocês, a violência contra a mulher, por exemplo, se observa, uma cidade com Blumenau, 360 mil habitantes, duas ou três vereadoras mulheres, né? Onde é que tem 16 ou 17 cadeiras de vereadores, né? Enquanto a gente estiver achando que isso é natural, a violência vai continuar florescendo de forma muito consistente, né? Então, eu estou trazendo aqui uma questão para a gente poder pensar o sentido e significado que a gente dá do conceito que é violência contra a mulher, tá? Então, os homens que agrivem as mulheres que são denunciados nas delegacias é só o topo da pirâmide, né? Mas é fundamental que a gente tenha essa legislação para poder pensar, de fato, numa ação que seja concreta, do Estado, né? E que dê uma diretriz, né? Para que esses trabalhos não sejam de forma superficial, executados de forma superficial. Eu trabalho dentro da política da assistência social e é lógico que eu falo desse lugar porque eu vivo encarnado nele, né? Então, eu acredito que a política da assistência social ela se faz através do quê? Da construção de vínculo com as pessoas, né? E os serviços da assistência social como CRAS e CRES, por exemplo, são serviços que só se faz na medida em que as pessoas conseguem se sentir pertencentes ao espaço, né? E é lógico que a gente também tratou de pensar a legislação quando a gente foi construindo ela, né? De não fechar a atividade do grupo de homens dentro de apenas de uma política ou dentro de um serviço, né? Mas a situação de violência é tão gritante, tá? Ela é tão preocupante que grupo reflexivo poderia acontecer em qualquer lugar, na delegacia, no judiciário, numa UNG, dentro da política da assistência, dentro da política de saúde, enfim, por quê? Porque é um instrumento que eu acredito ser um dos instrumentos fundamentais nos processos de enfrentamento às violências contra mulheres. E aí, eu digo pra vocês, não trabalhar com os homens é a mesma coisa que a gente secar o chão com a torneira aberta pra enfrentar a violência contra a mulher. Então, a gente traz essa, de certa forma, essa, essa forma de poder perceber que o grupo, ele é um instrumento, ele é um dos instrumentos que tem um potencial, tá? Importante e eu diria indispensável. E, e aí, assim, né? Acho que a doutora Salete Samariva colocou aqui no início, a desembargadora, os grupos que a gente tem realizado dentro do tribunal, né? Que é o Troca de Ideias e que, assim, né? Tem, tem sido uma experiência maravilhosa que é discutir masculinidades, né? Pensando numa ação preventiva, né? Ou pensando na forma como essas masculinidades também, de certa forma, aprisionam os homens, elas também fazem com que os homens sejam os que mais cometem suicídios, por exemplo, né? Essa produção ainda do masculino, essa construção ainda, ela tem também, tá? De certa forma, algumas questões que são extremamente danosas aos homens. Então, pensar nos processos de enfrentamento à violência contra a mulher é também pensar sobre isso, né? Bom, eu acho que a gente logo vai responder, né? Algumas questões aí para poder conversar um pouco mais. Eu acho que, a princípio, era isso. Eu me estendo muito para falar, então, tá? Obrigado. Ricardo, eu trouxe aqui a amplitude também, né? Das diferentes violências, né? A violência na política, na representação, nos espaços de decisão. É importante porque nós estamos tratando aqui de um tema que envolve a cultura da violência, né? A cultura da violência você não vai resolver com uma medida apenas. Eu, às vezes, falo que se fosse possível acabar com a violência contra a mulher a partir de uma lei, a gente já teria feito essa lei, já tinha resolvido tudo, mas é mudança de pensamento, né? De entendimento. Aí passa gerações, comportamentos, atitudes, jeito de olhar para o mundo, para o ser humano. Então, por isso que essa reflexão que nós estamos aqui fazendo, imagine com quem está cometendo a violência o quanto é importante fazer, né? E eu diria que talvez a violência doméstica esteja mais no nosso horizonte, já que as outras violências, né, parecem ser tão distantes de serem derrubadas, né? Mas as mulheres, os homens, enfim, a sociedade caminha para isso. E vamos acreditar que com a nossa luta e nessas contradições em que vivemos nós vamos derrubando essa sociedade patriarcal, né? Mas, enfim, agora nós vamos entrar na segunda parte. Eu vou chamar a atenção de quem está nos acompanhando aqui. Eu vou fazer seis perguntas aqui para problematizar o tema, né? E aí eu devolvo novamente a palavra para os nossos três convidados aqui. cada um fique bem à vontade para fazer abordagem sobre qual questão acha mais pertinente, ok? A primeira pergunta é como criar e constituir um grupo? Bom, eu sou lá do município de Canoinhas, né? Ou lá de Xancherê, no Oeste, ou de Lages. Por onde se começa, né? Como constituir esse grupo? Claro que nós estamos falando da lei também aqui, né? A lei vai dar o horizonte também. Mas como constituir um grupo? Primeira pergunta. A segunda pergunta, como isso impacta no volume de trabalho das instituições envolvidas? O Ricardo está falando de uma ação concreta dele na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social. Os grupos reflexivos impedem as demais ações? Não impedem? é possível fazer impacta no que impacta, né? Terceira pergunta, é possível realizar os grupos nos mesmos equipamentos de atendimento às vítimas? No CRES, no CRAS, né? Ou numa DP-CAMI, aqui já foi inicialmente citado, né? Essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta, o que é necessário em termos de estrutura e capacitação para a realização dos grupos? Aqui o texto do projeto de lei já cita, né? Vários artigos onde a composição de uma equipe multiprofissional, mas é importante vocês falarem o que é isso. A quinta pergunta, a mesma equipe pode atender as mulheres e os homens? quem sofre violência e quem comete a violência? E a última pergunta, como realizar uma triagem dos participantes do grupo? Então, está aqui bastante coisas a serem respondidas, né? O Daniel está ajudando aqui, né? O Daniel já está colocando as perguntas aqui na tela também. Os nossos internautas aqui não acompanham, mas nós estamos acompanhando, né? Então, doutora Salete, fique bem à vontade aqui para a sua fala. Tá, obrigada, deputada. Eu acho que essas perguntas devem ser respondidas pelos psicólogos, pelos especialistas que já trabalham, já formaram, já constituíram e estão trabalhando com esses grupos. Eu acho, então, que essa matéria toda, claro que eu poderia responder, mas eu acho que eles vão responder muito melhor do que eu. então eu gostaria que os dois queiamos responder os questionamentos. Ok, então. Então, Daniel, você inicia, pode ser? Pode ser, pode ser. O Ricardo, Desmagadora Salete, também, fiquem muito à vontade para me interromper, lembrar de uma coisa, falar. Eu vou focar, então, na questão mais da estrutura, né? já que a gente fez o mapeamento nacional e analisou as muitas possibilidades de constituição, é interessante começar falando que se você está aí em casa se perguntando o que exatamente é um grupo para homens autores de violência e por que é que existe tanta novidade assim em botar homens sentados para conversar, porque é isso que a gente vê em tudo que é lugar, né? Num jogo de futebol, num boteco, numa assembleia legislativa, num tribunal, a gente vê homens em roda falando, né? E muitas vezes quando só tem homens em roda, algumas coisas são ditas que não seriam ditas na frente de mulheres, então qual que é a novidade de botar homens para conversar? E isso tem a ver, então, com a criação e constituição de um grupo, como criar e constituir um grupo. Lá no final do documento que a gente publicou, eu mandei o link ali no chat do YouTube, mas o pessoal pode ver isso no site da Academia Judicial, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o mapeamento nacional dos grupos, a gente põe um fluxograma que envolve num primeiro momento um estudo prévio, então é necessário um estudo prévio teórico, uma capacitação, e aí quando a gente está falando de capacitação, é bom lembrar que essa capacitação precisa contemplar tanto epistemologias feministas, estudos de gênero e masculinidades, estudar também a realidade brasileira, isso envolve também entender racismo, colonialidade, relações de poder, história do Brasil, dentre outras coisas, e com esses estudos junto com estudo de metodologias reflexivas para engajar o sujeito num processo responsabilizante, que é diferente de um processo de culpabilização, culpa é aquele lado fácil, que é assim, ah, eu errei, eu me sinto muito culpado, tá bom, que bom que você está se sentindo culpado, responsabilização é assim, como é que eu cheguei nisso? Por que que eu faço isso? Eu estou escolhendo fazer essas coisas, por quê? Então a criação num grupo começa por um estudo teórico, uma capacitação, por um mapeamento das redes de serviços que existem em volta, algumas cidades possuem um creme bem estruturado, com espaço, outras cidades não, mas algumas cidades possuem universidades, algumas cidades possuem equipes no tribunal de justiça, algum psicólogo, assistente social, o segredo que a gente percebeu nas iniciativas que funcionam há bastante tempo no Brasil é a interinstitucionalidade, ou seja, ter vários pilares de apoio para constituir uma rede, para não sobrecarregar o trabalho de ninguém e ao mesmo tempo para ter continuidade caso um desses pilares não esteja presente. Então essas trocas elas são muito importantes, então conhecer a sua rede é o primeiro passo para a constituição de um grupo, um estudo prévio, para daí pensar como que isso vai ser feito, como que o trabalho vai ser dividido e aí partir para os trabalhos. Isso tem a ver também com a quarta pergunta que é o que é necessário em termos de estrutura e capacitação. Bom, é necessário que haja um espaço privativo onde os sujeitos possam conversar sem se sentirem vigiados, sem serem interrompidos. É desejável que isso não aconteça nas dependências do Poder Judiciário. Eu já vi alguns grupos realizados no Tribunal do Júri, por exemplo. que já traz uma carga de julgamento. Isso pode ser positivo por um lado de fazer com que os homens sintam o peso da responsabilidade, do tipo, é, o que eu fiz foi ruim, eu estou aqui num tribunal. Mas isso, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, porque o sujeito fica armado, fica mais fechado e é mais difícil para ele se abrir e falar com naturalidade. porque, no fundo, o que a gente quer não é fazer com que o sujeito sinta algo desagradável, é desarmar a violência dele para que ele não volte a cometer isso. Então, é um processo que ele é um pouquinho diferente do funcionamento do direito penal em geral. Direito penal, normalmente é assim, você fez um mal, eu vou fazer um mal com você para você não fazer mais um mal, que é a lógica da punição. A lógica dos grupos é um pouco assim, o que a gente precisa trabalhar nesse sujeito, aonde que esse sujeito entendeu que violência é uma linguagem? Como que ele aprendeu isso? O que que reforça isso nele? O que que está ali dentro dele em termos de estruturas também que tornam esse caminho possível? Porque a ideia não é tornar a violência algo proibido para o sujeito do tipo queria agredir, mas não posso. É tornar isso algo sem sentido, do tipo, para que é que eu vou bater em alguém, sabe, de cujo apoio eu dependo ou com quem eu troco ou uma pessoa que eu amo, né, então é mais ou menos isso. E aí em termos de estrutura, então, o espaço onde esses processos possam acontecer, de preferência o espaço circular em termos de roda, então não uma estrutura de palestra, não algo com o palestrante lá e o público aqui, né, é uma coisa que o Ricardo sempre traz, de ter um lanche, ter um coffee break, ter alguma coisa ali para as pessoas comerem, se soltarem, o ato de comer junto, ele cria um pouco mais de vínculo, ele tira você daquela coisa da obrigação do trabalho e põe você já num espaço um pouco mais familiar, né, e aí também uma estrutura em termos de número de encontros, a gente colocou nas diretrizes que é muito importante que seja pelo menos 10 a 12 encontros, essa não é a realidade nacional, grande parte dos grupos realiza ali oito encontros, porque nós temos um volume grande de trabalho e um tamanho muito enxuto de equipes e pessoas realizando isso, então uma das metas que a gente coloca é de conseguir chegar nesse nível do desejável em termos de encontros, então 12 a 20 encontros, não mais do que 20 participantes, porque precisa ser um processo dialógico, então para o facilitador conseguir olhar para cada pessoa, falar assim, ó, fulano, você não falou muito hoje, você quer comentar alguma coisa? Numa plateia de 40 pessoas isso já é mais difícil, né, ter esse olho no olho, né, além do uso de, e aí em termos de capacitação, isso que eu falei, abordagens reflexivas e responsabilizantes embasadas no feminismo, estudos de gênero, estudos de masculinidades, né, e técnicas participativas, formatos participativos, isso seria assim, o começo, mas eu diria assim, para começar, é muito importante estudar e ter em mente o que é que se deseja, por quê? Isso é uma coisa que eu acho que é importante falar também, porque normalmente a gente acha que sabe o que é o machismo, o que é o patriarcado, o que é ser um bom homem, o que é ser um mau homem, né, e isso não é verdade, eu falo para vocês assim, de alguém que já está um tempo estudando, trabalhando nesses temas, toda hora eu descubro uma coisa nova em mim, Daniel, não é porque eu estou numa posição de homem facilitador de encontros que eu estou livre de replicar machismo, que eu estou livre de ser violento com as mulheres, com os homens no meu entorno, então é muito importante um trabalho pessoal também, antes de realizar esses grupos, às vezes passar por algum processo reflexivo, uma formação que seja reflexiva e um processo de autoanálise do que se deseja naquilo, para que não se reforce violências, né, a título de estar fazendo o bem, né, partindo para o senso comum, de boas intenções, o inferno está cheio, então é bom a gente duvidar disso, se perguntar bem o que a gente está querendo fazer ali, mas definitivamente a lei, ela ajuda bastante a pensar essa estrutura, porque muitas dessas informações que eu estou aqui falando, em termos de funcionamento em rede, número de encontros, como que o espaço deve funcionar, ele já está no projeto de lei, que está bem informativo e pedagógico nesse sentido, então eu começaria nessas duas perguntas e daí passo a bola para o Ricardo. Bom, né, eu queria dizer assim que, assim, uma das questões principais, né, para trabalhar com o grupo reflexivo é a gente desconstruir a barreira institucional de distanciamento que há entre sujeito e instituição, tá, porque há ainda, né, por parte, boa parte do senso comum, um preconceito quando se fala nos homens autores de violência, né, com um olhar reducionista, meramente punitivista, tá, inclusive por, né, nós, assistentes sociais, psicólogos, ainda tem, ainda, uma resistência em poder perceber os homens enquanto sujeitos de direitos acessar, inclusive, as políticas públicas, né, vão pensar, grupo reflexivo de homens autores de violência, no meu entender, não é uma demanda a mais para o serviço, é uma demanda que não vinha sendo atendido, né, é só vocês observarem, né, no campo das políticas públicas, os homens, agora recentemente, em 2010, pensando, historicamente falando, foi criado um, pelo Ministério da Saúde, a política de saúde do homem, em muitos municípios nem chegou ainda, né, então, a gente tem que desconstruir essa barreira que há, de distanciamento, e acreditar que esse homem, ele é um sujeito que pode estar a refletir, né, sobre os crimes de violência que praticou, né, no sentido dele poder se ressignificar esse lugar de homem, né, e aí, assim, eu acho que, eu tenho, utilizado boa parte da, da, do construcionismo, né, e também da educação popular, para poder pensar o espaço do grupo, no sentido de fazer com que esse espaço seja um espaço acolhedor, tá, não estou falando só dos homens de autor de violência, e qualquer sujeito que vai ser atendido em qualquer serviço público, né, então, eu acho que o principal desafio está nisso, né, a capacitação é fundamental, como bem disse Daniel, ainda, depois de anos, estudando, trabalhando com isso, em alguns momentos eu me vejo praticando atos de violência que são, às vezes, subjetivos, irracionais, né, pensando nessa questão da violência de forma bem ampla mesmo, né, ela é fundamental, porém, a gente, se fosse esperar por capacitação, eu estaria aguardando até pouco tempo atrás, para começar o grupo reflexivo aqui, o Blumenau, né, e é lógico que não foi o Ricardo em si, tem toda uma equipe por trás disso, né, tem assistentes sociais, tem psicólogos, tem coordenação, tem toda uma equipe de gestores, né, que acredito que é importante esse trabalho, né, então, e mais uma coisa, o grupo não é uma ação isolada, o grupo não é uma ação isolada, que acontece dentro do espaço físico, e depois os homens passam ali por um, por um, por um processo grupal, e depois vão embora, tá tudo bem, não, dentro do grupo aparecem demandas que você tem que encaminhar, você tem que fazer uma acolhida emergencial, fazer um encaminhamento para a rede, seja para a rede, às vezes, de saúde mental, CAPS, né, no caso de dependência química ou alguma questão mental, né, e também, né, para, para acessar, às vezes, algum benefício da política de assistência, depende das demandas que aparecem, às vezes, dentro do próprio grupo, né, então, esse contato com a rede é fundamental, no sentido de você, é, poder possibilitar esse sujeito, que ele consiga repensar a sua vida e ressignificar, diante de outras demandas que ele tem, que às vezes são mais latentes do que aquela que ele, do que a própria violência que chegou na delegacia, sabe, né, e é importante os profissionais terem essa clareza também, né, é, é, eu não vejo nenhum problema, né, dos homens autores de violência serem atendidos no mesmo espaço das mulheres, né, dentro dos CREAs, dentro dos PAEF, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tenho um instrumento aqui em Blumenau, que a gente está aplicando ele desde o ano passado, né, e 38% dos homens que cumpriram, né, os 12 encontros, no mínimo, aqui em Blumenau, né, que são caminhados pelo judiciário, olha só, 38% deles continuam a conviver com a companheira, tá, e aí tu vem pensar que os homens não podem ser atendidos no mesmo espaço, e que sentido tem essa ideia, tá, ah, quando tem medida protetiva de distanciamento, quando tem situação de risco, é só o profissional não, é só o profissional não agendar para esse sujeito vir no mesmo dia, né, que a mulher, é só não ter grupo de mulheres e grupo de homens no mesmo dia, né, ou no mesmo horário, né, para que eles não se encontrem, né, então, é lógico que, é, é importante que a gente compreenda também que os homens autores de violência não são os bandidos, eles não são os únicos criminosos que têm que ser punidos, né, para a gente estancar a questão da violência contra a mulher. Gente, né, esse olhar é uma forma muito, muito reducionista, eu vou dizer uma coisa para vocês, enquanto a gente tiver esse olhar, tá, as mulheres vão continuar morrendo a rodo, porque elas estão morrendo, todo dia você vê, né, alguma mulher ou aqui no Estado, né, ou é fora daqui. Então, é fundamental que a gente passa a compreender que a violência está enraizada muito para além dos homens que são denunciados, né, e se eu vou, se eu vou trabalhar com esse sujeito, no sentido de possibilitar um espaço que ele consiga ressignificar esse lugar, né, se comportar enquanto homem, é importante que eu consiga perceber ele enquanto sujeito em direito, né, assim, o homem só não é público da política da assistência, da política de saúde, ou até mesmo de um outro serviço, seja no judiciário ou até mesmo na delegacia com grupo reflexivo, se ele estiver preso, tá, se ele estiver dentro da cadeia ou se ele estiver comandado de prisão, né, senão ele é público nosso, né, e aí, assim, a gente tem que desconstruir esse preconceito que a gente tem. Eu, durante esses quase 20 anos que eu trabalho com homens, eu já ouvi de muitos profissionais dizer, pô, mas esse cara tem que estar preso, cara, né, como assim tu trabalha com o agressor, né, primeiro, o que é agressor, tá, é um termo, é um estigma, né, pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre estigma, dá uma olhadinha no Goffman, que tem um livro chamado Estigma, que fala de como que a gente constrói os estigmas, e o estigma é uma forma de a gente poder reduzir o sujeito, né, como sendo tal, né, e aí, por isso que a gente usa a palavra autor de violência no sentido que ele também transita por outros territórios, ele é pai, ele é trabalhador, enfim, né, bom, assim, deixa eu ver a estrutura ali, o Daniel já colocou, né, eu acho que essa questão, assim, é fundamental o espaço físico, né, a questão da entrevista de acolhida, os homens, antes de ingressar no grupo, eles passam por uma entrevista de acolhida, às vezes duas, às vezes três, né, porque eles precisam falar, eles precisam ser ouvidos, é dessa forma que a gente consegue também, né, fazer com que eles se sintam pertencentes àquele espaço, né, é dessa forma que a gente consegue construir uma relação de confiança, né, e às vezes a gente que tem tanta, eu vejo por mim, eu sou muito falado, tipo, funciona assim, a metodologia assim, são tantos encontros, horário é tal, o dia é tal, né, e se você falar isso de cara para o sujeito, bobear, ele nem vai escutar nada do que ele falou, né, porque ele está com questões latentes ali, por exemplo, que às vezes ele não foi ouvido na delegacia ainda, não foi ouvido no judiciário, né, então a primeira pessoa, o primeiro profissional que ele está vendo para falar sobre isso, tá, é você, né, então você tem que estar aberto a fazer essa escuta qualificada, né, no sentido de poder, numa mesa redonda, né, porque a mesa, o espaço físico, ele determina uma hierarquia, tá, homens enfileirados, por exemplo, tá, já é um espaço, no meu entender, autoritário, que a gente está habituado, na sala de aula, a gente está habituado a todos os espaços assim, então a gente tem que desconstruir de fazer círculo, de fazer com que esse sujeito se sinta acolhido nesse espaço, quando a doutora Sarete colocou a experiência dela aqui em Blumenau, é porque de fato o grupo que ela participou é um grupo que tinha uma construção de vínculo, né, e que, que eu considero fundamental, a outra questão, que eu, deixa eu ver aqui, se a mesma equipe pode atender homens e mulheres, assim, eu não vejo, eu não vejo que não pode atender, né, atender no sentido de você facilitar grupos reflexivos de homens e facilitar grupos reflexivos de mulheres, porque, na verdade, né, essa equipe ela tem que estar alinhada com o quê? Com o direito das mulheres, com a luta das mulheres, né, no sentido de você entender a violência de forma profunda, através das suas raízes históricas, culturais, institucionais, sabe por que que eu falo institucionais, né, porque, por exemplo, no campo da legislação, vamos pensar, a responsabilidade sobre o cuidado é de quem? É do pai, é da mãe, né, quando se fala em cuidado de filho, né, mas a legislação, como é que diz? Licença maternidade, tá, quatro a seis meses para as mulheres, quatro meses em empresas privadas, seis meses em empresas públicas, né, e o homem, cinco a vinte dias, tá, isso já é, não é assim no mundo inteiro, tá, em alguns países europeus, por exemplo, a licença parental, tá, é diluída entre a família, tá, entre os pais, entre as mães, né, e aí, eu acho que é fundamental que a gente consiga pensar também a partir desse campo, né, se não, a gente reproduz isso de forma muito, muito, eu diria, muito superficial, por isso que entender os direitos das mulheres, entender os movimentos feministas, através, né, de toda uma construção histórica que tem, e que, de certa forma, fundamenta toda a discussão de masculinidade, tá, né, pegar a própria Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, se constrói mulher, né, lá no livro Segundo Sexo, né, em 1948, ela já, ela já dizia isso, né, então, se não se nasce mulher, se constrói mulher, não se nasce homem, se constrói homem, e se se constrói, pode ser desconstruído, certo, para ser reconstruído, né, porque isso é um movimento, e o grupo é um instrumento que potencializa esse lugar, né, de desconstrução. É, é, é realizada uma triagem aqui em Blumenau, a gente tem, a gente teve a parceria, do tribunal, desde 2014, né, até 2014, os homens eram voluntários, 2014, até 2019, os homens vinham caminhados pelo tribunal, pela segunda vara criminal, aqui não tem vara específica de violência doméstica, isso é um outro problema dentro do tribunal, né, é, porém, em 2019, através da doutora Celeste Samaríba, né, da Cevite, a gente, é, fez um convênio com o tribunal, é, e hoje, hoje quem está na segunda vara criminal aqui em Blumenau é a doutora Fabiola, né, é uma juíza extremamente comprometida com as causas feministas, com a luta das mulheres, a gente tem feito reuniões constantes com elas, e a última reunião foi discutindo isso, inclusive, a triagem, porque hoje em Blumenau tem muitas medidas protetivas, a gente está recebendo cerca de, cerca de 30 a 40 medidas protetivas por semana, tá, então, é muita medida protetiva, é muita violência, né, que está ocorrendo, né, e não é um dado que aumentou, né, significativamente, não, não aumentou, ele só persistiu, e, e aí, assim, é, por exemplo, essa triagem que está fazendo agora, a lei Maria da Penha se aplica a qualquer pessoa que cometer um ato de violência contra uma mulher, filho contra mãe, né, pai contra filha, filha contra mãe, enfim, e aí, cerca de 10 a 15% das situações que chegaram, tá, não são os companheiros, os namorados, os homens autores de violência, tá, são outros familiares, ou são filhos, ou são pais, né, e aí, assim, a gente fica, é, vamos priorizar, né, os homens, porém, se vocês pegarem a lei Maria da Penha, a alteração que houve em 2020, tá dizendo o quê? É, os homens podem ser encaminhados para o grupo e para acompanhamento psicossocial, então, né, o que que a juíza vai fazer? É, os processos que, ela perceber que não são, é, de cônjuges, né, ou ex-marido, namorado, ex-companheiro, companheiro, é, é, vai aplicar, né, para que faça, no mínimo, durante, como medida protetiva, né, estou falando aqui, como medida protetiva, durante, no mínimo, seis meses, acompanhamento psicossocial, dentro do serviço da política de assistência social, que no caso é o PAEF, né, e isso foi definido junto com a doutora Celeste Samariva, com a doutora Fabiola, e junto com a diretoria aqui, né, do, do, do CREAS, coordenação e diretoria. Bom, gente, não sei se eu me estendi muito, mas eu também fico preocupado, porque tem muitas coisas que eu acho importante falar, eu falo rápido, né, pra caramba, mas eu sei que isso aqui é um espaço muito, muito importante, que a gente também tem que dizer essas coisas, porque a gente considera importante, né, mas eu estou também disposto a fazer qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui ou qualquer outro espaço, né, se for o caso, tá bom? Obrigado. Daniel, quer falar? Sim, eu queria comentar alguns aspectos da fala do Ricardo, o primeiro deles é que isso é uma coisa em construção, tá, não é uma política assim que o Daniel sabe certinho como é que faz, é só, eu não sei, gente, porque cada comarca é um lugar, Ricardo também não, Ricardo ajudou a construir isso em Blumenau, mas o fato é que nós estamos construindo uma política pública pela base, e pela base também em conexão com movimentos sociais, com movimentos de mulheres, pensando nessas demandas de uma maneira conjunta, então, não se trata de uma competição, às vezes eu vejo algumas pessoas colocando assim, do tipo, o feminismo de um lado, o machismo do outro, então, pensar nos homens não é pensar nas mulheres, e trabalhar com homens não é pensar no trabalho com mulheres, e assim, machismo e feminismo não são opostos, tá, machismo é uma estrutura de poder e violência, que tem muito tempo que tá aí, e que vitimiza corpos de mulheres, e feminismo é uma ferramenta política, uma luta política, que vem justamente pra equilibrar as coisas, e pra nomear aquilo que não era nomeado, a exemplo da violência psicológica, que até muito tempo, a exemplo do estupro dentro do casamento, por exemplo, que foi normalizado por muitos anos, e que há pouco tempo, se a gente for pensar, saiu ali do, começou a ser considerado estupro mesmo, né, e dentro de outras coisas, então, as políticas públicas, elas se constroem, elas são históricas, então, a gente tá começando a construir uma política em cima de masculinidades, né, e justamente por isso, que o trabalho é desarmar, eu, na minha dissertação de mestrado, eu falo em desarmar, desarmar tanto no sentido de tirar uma arma de alguém, quanto de desarmar uma bomba, por quê? Porque muitos homens, eles vivem como se eles estivessem engatilhados, prontos pra atirar, falou alguma coisa, responde, né, e assim, até nem no contexto de violência, no contexto geral, né, homem não pode dizer que não sabe, agora com o Waze acabou isso, né, mas antigamente se é homem, não pergunta direção, né, tem que saber, aí fica lá rodando, loucamente, sem perguntar pra ninguém, pra onde que vai, não vai no médico, vê, ah, tá com uma dor lá, fica um tempão sem ir no médico, porque o homem tem que saber, o homem tem o controle de si, né, e isso elevado a uma potência maior, vai se tornando uma coisa de controlar o outro, controlar o corpo da mulher, controlar o próprio corpo, o corpo dos outros homens, né, os homens são socializados pra exercer esse controle, então, uma diferença que a gente tem, a gente que eu digo, enquanto campo de estudos, em relação ao texto da lei Maria da Penha, por exemplo, é que a lei fala em reeducação, e a gente sempre fala, eu, Ricardo, Adriano, que os homens que cometem violências, eles foram muito bem educados, dentro de uma estrutura patriarcal, e eles foram educados, e assim, quando o Ricardo fala que o homem agressor, ele não é o bandido, é porque não é só ele que agride sozinho, os outros sujeitos que silenciam, que não contradizem esse cara, quando ele fala alguma coisa violenta, o atendimento, muitas vezes, no serviço público, que diminui a violência contra a mulher, então, relatos de mulheres que chegam em algum equipamento público, e ouvem de uma servidora, de um servidor, ah, mas isso é pouca coisa, mas ele só te impor, mas ele trabalha, você tem que dar graças a Deus, que ele é um homem que trabalha, para com isso, vai estragar essas coisas, então, todas essas pessoas participam dessa violência, o autor de violência contra a mulher, que é capturado pela lei Maria da Penha, ele é a pontinha do iceberg, de um problema cultural que a gente tem, então, isso para dizer que só o punir esse sujeito não vai mudar nada em como esse sujeito pensa o mundo, como ele vê o mundo, porque ele vai sair do sistema penal, se é que vai ser preso, e vai voltar para a mesma sociedade, para os mesmos espaços, quer dizer, se trata de como que a gente consegue chegar nesse sujeito, profundamente nele, e aí, todas as técnicas são necessárias, não só a punição e a intimidação, mas principalmente a escuta, a consideração, para muitos homens, só o fato de você sentar e falar assim, me conta o que aconteceu do teu ponto de vista, claro, o sujeito vai se defender, vai falar, olha, eu não fiz nada, porque eu trabalho, porque ela é isso, porque ela é insuportável, porque eu, e eu só empurrei ela, né, às vezes de você suportar ouvir isso, sem falar o que qualquer pessoa de bom senso fala, né, que é assim, pô, mas é absurdo, você não pode empurrar a pessoa por isso, mas ao invés disso, se você sentar, ouvir e falar assim, e você já empurrou outras vezes, como é que era na tua casa, como é que era com os teus pais, né, ah, meu pai, e como é que tua mãe ficava, e o que você lembra, só de puxar esse processo, a gente vai desarmando, a gente vai vendo aonde que tá amarrado ali, violência e subjetividade, vai torcendo esses nós, igual numa terapia, gente, quem aqui já fez terapia, entende como é que é o mecanismo, não é uma, duas, três sessões, é muito tempo conversando, até você olhar e falar, poxa, então é por isso que eu faço isso, nossa, olha só, é uma questão de criar sentido, pro cuidado, e desarmar sentidos, pra violência, né, e aí pensando isso, é que o grupo, ele não é, ele não é uma massagem, ou uma coisa menos pesada, né, algumas pessoas consideram o grupo uma benesse, como assim, ah, o cara vai pro grupo, ele se safou da cadeia, e de novo, né, as penas, lembra, da penha são bastante enxutas, né, então assim, o cara evitou de usar uma tornozeleira, porque foi pro grupo, e às vezes pode usar a tornozeleira e ir pro grupo também, né, ambas as coisas podem acontecer juntas, né, mas tem a ver assim com como que você põe esse sujeito pra pensar, pra trabalhar, e aí pensando em volume de trabalho, é, duas coisas, porque eu acho que isso é bem importante a gente ressaltar, que sendo pessoas que trabalham com, eu já fui servidor do Tribunal de Justiça, Ricardo é servidor do município, então a última coisa que a gente quer, e a gente já viveu muito isso, é chegar um e-mail, é, oficial lá, dizendo, ó, a partir de hoje teu trabalho é esse, se vira, né, que às vezes acontece nas repartições públicas, chega, dá um trabalho pra você, como é que eu vou executar? O poder público não fala nada, só joga o serviço, a ideia não é essa, a ideia é a gente pensar coletivamente como que a gente constitui redes, pra não sobrecarregar os trabalhos, mas pra fazer isso que é uma mudança sistêmica, porque pensem, esse sujeito que agrediu hoje, ele pode agredir mês que vem, no outro mês, ele vai estar criando filhos num contexto de violência contra a mulher, que aí esses filhos podem voltar a repetir violências, esse sujeito vai estar também, é, fortalecendo machismos dos homens à sua volta, então quando um sujeito, sei lá, que, pô, eu peguei minha mulher traindo, e aí eu dei umas bufetadas nela, e bati no cara também, ele vai, né, se ele ouve isso, ele vai falar, muito bem, isso aí tem que ser assim mesmo, se você desarma esse sujeito, você desarma um pontinho de reforçamento do patriarcado ali, e isso pode ter um efeito em cascata, claro, a gente tá falando de uma população muito pequena, tá, mesmo sendo 40 medidas protetivas por semana, né, Ricardo, que nem o Ricardo falou, 40 por semana é pequeno, perto da população de Blumenau, digamos, né, mas se a gente pensar isso como uma política que se expande, então pensem, por exemplo, de essa mesma equipe que trabalha com homens e autores de violência, ir numa escola e falar sobre o que que eles percebem, o que que eles aprenderam, o que que eles entenderam, essa mesma equipe se comunicar com equipes que trabalham com mulheres, pra mostrar o mapa, porque são táticas de guerra, tá, os homens eles exercem táticas de guerra sobre as mulheres, interromper a fala da mulher num determinado momento, elogiar num determinado momento de uma maneira que é invasiva, não prestar atenção enquanto ela tá falando de alguma coisa justamente pra, isso são táticas de guerra, gente, isso são táticas de guerra psicológica, né, e é triste falar isso, que estamos em guerra dentro do mesmo, Ailton Kerenak já falou isso, em relação ao racismo no Brasil, nós estamos em guerra, né, nós não temos uma sociedade de paz, enquanto metade da população tem que ter medo da outra metade, né, então, pra gente trabalhar isso, a gente primeiro precisa assumir esse problema, olhar e falar assim, nós temos um problema aqui, social, amplo, né, e os grupos, eles podem ser um primeiro passo disso, e aí eu só queria fazer um pequeno comentário assim, no ponto da triagem, o primeiro deles, que é, quando a triagem é realizada por uma equipe multidisciplinar, ou por alguém que tem uma visão dos equipamentos disponíveis, ela pode ser uma das melhores ferramentas que tem, porque já vai desarmando outros pontos daquele sujeito, olha, esse sujeito tem um problema com álcool, então ele precisa talvez passar por um CAPS antes de entrar no grupo, ou, olha, nós temos um formulário de avaliação de risco, que atualmente é preenchido pelas vítimas de violência, para ver quão perigoso está aquele sujeito, né, na via do, que vai das agressões ao feminicídio, né, então fazer esse tipo de coisa, ajuda a gente a ampliar uma visão global sobre, sair desse mito do vilão, né, do tipo assim, ah, o homem que bate, ele é o machista, como se eu, o Daniel não fosse machista, o Ricardo não fosse machista, a gente está aqui se trabalhando, e parte disso é ativamente assumir esse compromisso, e saber que, beleza, ninguém vai se desconstruir totalmente, mas a gente pode tentar, e se manter, então, uma triagem, ela é efetiva justamente, para conseguir fazer esses encaminhamentos, né, é, por isso que é importante que a equipe técnica faça a triagem, não magistrado, em algumas comarcas, é o magistrado que diz, você vai para o grupo, você não, e isso é um problema, por quê? Porque os magistrados não têm esse treino técnico, em psicologia, em serviço social, para olhar com calma para o sujeito, e falar, bom, mas o que está em jogo aqui? O que esse sujeito precisa? Isso não é para diminuir o papel do magistrado, é para fazer uma divisão do trabalho, de acordo com as funções de cada um, porque muitas vezes os magistrados concentram muita função, e estão aí super cansados, muitas vezes adoecidos, pelo excesso de trabalho, está todo mundo cansado, está trabalhando dentro do Estado, então a gente precisa saber como dividir isso, e aí sobre a realização, eu faço cor ao que o Ricardo disse, sobre realizar no mesmo equipamento, tem que ter um cuidado para esses públicos não se cruzarem, de repente fazer um horário ali que é específico para trabalho com os homens, então terça-noite, que é o horário de jogo da série B do Brasileirão, porque quarta é série A, mas assim, terça-noite então, nós atendemos homens, e só, e não se atende vítima, mas pode ser feito ali naquele espaço, e sobre a mesma equipe, eu tenho algumas ressalvas em relação ao vínculo de confiança, porque muitos homens podem não se sentir confortáveis de fazer o grupo com as mesmas pessoas que atendem as mulheres, e vice-versa, muitas vezes as mulheres podem não se sentir confortáveis sabendo que é aquele mesmo cara que atende os homens, isso é uma regra? Não, às vezes a pessoa que atende as mulheres pode ter uma visão global de fazer uma fala no grupo dos homens, por exemplo, não ficar lá para facilitar todo o encontro, e ser o profissional de referência e confiança, mas chegar lá e falar, olha, no meu trabalho com vítimas eu percebo, isso, 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 como é que é isso para vocês homens? Então, tem que ter fluxo, tem que ter troca, tem que sempre ter troca, a gente tem que entender o trabalho com homens autores de violência como um trabalho que está ligado na segurança pública, como um trabalho que está ligado na saúde pública, na questão de lidar com álcool e outras drogas, no trânsito, gente, seria muito legal trabalhar masculinidades no trânsito, quem que vocês veem aí pegando carro, empinando moto, batendo racha, né, vocês já viram uma mulher fazendo isso? Se viram, é raro, normalmente é o homem, e não é por uma questão biológica, é por uma questão de socialização, então a gente pode reverter, só que não é uma coisa, entende, o machismo não é uma coisa só, são várias pequenas ações e mensagens e pontos que a gente tem que ir desarmando e desamarrando, e o trabalho com homens, ele parte disso, mas para isso ele precisa ser reflexivo, responsabilizante, e aí uma lei é fundamental para a gente ter isso para o Estado todo, para não depender do arbítrio, da boa vontade de ninguém, mas para poder ser assim, uma política do Estado, para que a gente possa daqui 20 anos olhar para isso e falar, igual a gente tem placa de não fumar e extintor de incêndio nos lugares, porque você não vai fumar, se vai afetar os outros, e se pegar fogo você tem extintor de incêndio, a gente vai ter trabalho com masculinidades, porque a gente sabe que é um ponto que é fundamental para o bem-estar, para a convivência de todo mundo, então é um convite para construir essas políticas que, enfim, do mundo que a gente espera ver, o que a gente não viu pelo caminho, a gente semeia, a gente planta, talvez a gente não vá colher, talvez a gente não vá colher, mas é assim, alguém algum dia vai precisar colher isso, então que bom que a gente está plantando, eu celebro muito isso. Eu gostaria antes, rapidamente, só colocar, complementando o que o Daniel trouxe, que esse projeto de lei, ele também, os grupos reflexivos, essas diretrizes, não são só para responder ou receber os homens que vêm encaminhados para o tribunal, são homens que também participam, podem participar de forma voluntária ou encaminhados por qualquer serviço. Aqui em Blumenau, a gente então começou com a demanda, encaminhado para o tribunal, e até hoje tem homens que participam de forma voluntária no grupo. Tem os homens que vêm encaminhados via fórum, via segunda vara criminal, tem homens que vêm encaminhados por um assento social que está atendendo a gente no serviço, tem homens que são, que participaram dos encontros que o tribunal coloca como sendo na medida que tem participado dos encontros e que continuam participando voluntariamente do grupo. Então, da gente poder também entender isso fora do processo em si, do processo judicial. Então, nós acho que chegamos ao nosso teto de tempo. Eu queria fazer duas observações aqui nas falas de vocês. primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente precisa ter um projeto de lei e uma lei em Santa Catarina. Eu não tenho dúvida porque a lei, ela dá a garantia de uma certa padronização, eu diria, né? Alguns eixos que dão a linha de como constituir esses grupos. Eu estava analisando toda a ideia do projeto de lei aqui, quando fala das equipes, quando fala também quem são os homens que podem ser encaminhados, o que são os princípios que norteiam o programa e as reflexões, as cercas, as diretrizes, ou seja, a gente tem uma forma aqui, um desenho, eu diria, um desenho de como constituir isso. Então, eu quero dizer a vocês aqui, ao Ricardo e ao Daniel e à doutora Salete e a quem está nos acompanhando, que a bancada feminina tem decisão de apoiar o protocolo desse projeto de lei, acompanhar a tramitação e fazer todas as ações necessárias para que ele seja aprovado e que mais do que ser aprovado, mais do que termos uma lei, que ele seja efetivado. Mas eu também vislumbro do que eu conheço nesses meus três mandatos de parlamento catarinense, nós teremos que fazer muitos debates internamente para aprovar essa matéria. Porque a visão punitivista de que basta punir, põe na cadeia, resolve, ou agora eu tenho ouvido, não, é só dar um tiro. Dê um tiro na mulher, dá um tiro no homem. Agora virou moda você usar da arma para resolver todos os problemas. Então, eu acho que a gente vai ter uma necessidade também de fazer esse diálogo que estamos fazendo aqui na live, mas não vai terminar aqui. Então, eu já quero dizer a vocês, Daniel, Ricardo, doutora Salete, que nós vamos precisar fazer audiências públicas, chamar vocês novamente, chamar todos os atores envolvidos, discutir, inclusive, com a assistência social dos municípios, com a educação, com a saúde, porque eu entendo perfeitamente que não dá para a gente arrumar uma gaveta para colocar isso. Se é para arrumar uma gaveta, nós já estamos matando a lei, já no início. O que precisa é uma mudança de olhar, né? E nessa mudança de olhar é uma decisão que cabe. Aqui eu estava olhando, vocês incorporam a ideia de termos de convênio, termos de cooperação técnica, que integra vários atores, entidades, instituições, né? Então, não é a Maria lá que é assistente social que vai fazer a revolução sozinha, certo? A gente tem que ter esse olhar aqui, esse cuidado, para nós não estarmos atribuindo responsabilidades que não são só de um ou de outro, mas de um conjunto de setores e organizações. E ao parlamento vai caber aprovar a lei, né? É a nossa parte. E depois é fazer com que a lei saia do papel, que é uma tarefa que eu tenho acompanhado aqui também como a exemplo do observatório que nós criamos a lei em 2015, e agora nós tiramos do papel. Cinco anos depois, né? Depois de tantas e inúmeras tratativas. Mas eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês todos, né? Do Daniel, do Ricardo, da doutora Salete, os três doutores, perdão aqui, né? Sendo justos, os três doutores aqui. Agradecer muito pela fala de vocês, pela reflexão, e agradecer muito as minhas colegas deputadas e todas as mulheres que integram vários grupos, estão aqui fazendo vários comentários também, né? Atuando em diferentes frentes. Eu deixo a palavra aqui para um minuto de... Saudação final aqui, tudo bem? Doutora Salete? Obrigada, deputada. Eu quero agradecer, né? Essa disponibilidade de vossa excelência em realmente receber esse projeto e fazer com que ele não fique apenas no papel e numa gaveta, mas que logo seja aprovado e dar todo apoio para isso, que é muito importante para o prosseguimento dessa ação. Eu só queria fazer um registro, eu sei que já terminou, eu inclusive preciso me retirar, mas antes disso, eu só queria mencionar que nós estivemos há dez dias atrás, mais ou menos, em Teresina, no Piauí, no Fonavid, que é o Fórum Nacional da Violência Doméstica, que ocorre todos os anos, e nesse Fórum desse ano, o doutor Daniel e o doutor Adriano Beiros, os professores, juntamente com a Michelle e o Will, que é a secretária jurídica da Servir, fizeram uma apresentação do projeto, que foi assistido, eu diria, acho que por quase toda a população de juízes que estavam lá, juízes de todo o país, de todo o Brasil, e todos eles aplaudiram e os comentários foram, assim, os mais exitosos com relação ao projeto. Por isso que eu tenho certeza que essa aprovação também, essa necessidade da aprovação dessa lei estadual vai beneficiar muito esses encaminhamentos, todos esses projetos. Meus cumprimentos, agradecimentos às vossa excelência, aos dois queridos, Ricardo Wortley e Daniel Flaut, o nosso abraço, o nosso agradecimento. Obrigado. Obrigada. Obrigada, doutora Salete. Doutor Daniel, contigo agora a palavra. Bom, eu agradeço imensamente a possibilidade de participar, eu quero reiterar que esse tipo de trabalho com homens, ele não é um trabalho politicamente correto ou que depende de ter um bom coração, é uma questão de bom senso. feminismo é uma questão de bom senso, no fundo, se você se importa com a vida dos meninos que crescem achando que o corpo deles é indestrutível e que depois morrem muito mais cedo por causas evitáveis, em alguns lugares do Brasil 11 vezes mais do que as mulheres por homicídios, suicídios e acidentes, então você também é favorável ao feminismo e ao trabalho com masculinidades. Se você percebe que os custos da violência contra a mulher por afastamento do trabalho, por baixo rendimento, baixa produtividade, que os custos de masculinidades violentas, de não usar um equipamento de proteção do trabalho, de não se cuidar, que impactam no mercado, se você acredita que isso é importante, você também é um aliado do feminismo em potencial e você também considera importante o trabalho com homens autores de violência. se você acredita que é importante que as pessoas não se acedam nas estradas, se você acha também, se você percebe que os homens são a maior parte das pessoas encarceradas, dos que matam por arma de fogo, dos que morrem por arma de fogo, se você percebe todos esses dados, no fundo você também está parceiro desse trabalho. Eu falo isso porque sim, nós encontramos muita resistência nesse tema e eu acredito que se trata de mostrar que no fundo é uma causa de todo mundo, é uma causa que começa pela dor e pelo grito das mulheres que dizem basta, mas é uma causa que beneficia a todas as pessoas, inclusive os homens. O machismo, ele traz muitos privilégios para os homens, mas ele não te traz conexão, não te traz troca sincera e acaba te deixando ali um guerreiro, um soldado, sozinho, armado, essa coisa de vou dar um tiro. Bom, o último que sobrar então apaga a luz, não é esse tipo de política que a gente está falando. Então, se a vida das pessoas é importante, eu diria que o trabalho com masculinidades ele é essencial. E aí eu termino falando que assim, eu sei os custos na minha vida e na vida da minha família que homens violentos tiveram e se eu pudesse voltar no tempo, essa seria uma das coisas que eu buscaria consertar. Eu queria que esses trabalhos existissem na época que minha avó viveu, que minha avó viveu, minha avó ainda está viva, minha mãe, enfim, todas as mulheres que eu amo passaram por violências e essas violências deixaram marcas nelas e nas pessoas no entorno e nos filhos e nas filhas. Então, é esse mundo que a gente está tentando construir. Então, o meu apelo é pela aprovação dessa lei e pela continuidade desses trabalhos e meu muito obrigado por poder estar compondo esse espaço, louvando aqui o trabalho da bancada feminina e de todas as pessoas que todos os dias tiram um pouco do seu tempo para cuidar de outras pessoas. É isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. Muito importante a tua manifestação. E agora, Ricardo, contigo para dar a benção final aqui. Eu vou ser bem breve na minha fala, gostaria só de reforçar o agradecimento em relação a esse espaço e dizer que é um projeto que realmente tem a mão, quase mãos de muitos aí que estão na batalha. Então, gostaria de dizer que tudo que for possível para que a gente possa contribuir com essa discussão dentro da Assembleia, a gente aqui enquanto Secretaria da Assistência Social da Prefeitura do Guernal, enfim, e também enquanto no SERJ, que eu faço parte, o Magis, o professor Adriano Beiras, a gente vai estar de mãos dadas para poder contribuir com essa discussão e tornar esse projeto uma lei. E, assim, gostaria de dizer ainda que eu acho que o que o Daniel falou aqui, gente, no meu entender, também me toca muito no sentido de a gente poder perceber que, enfim, trabalhar com os homens autores de violência ou trabalhar com as questões da produção da violência é entender, por exemplo, que tu não faz isso porque, enfim, você faz isso porque a gente tem uma dívida com as mulheres. a gente tem uma dívida com as nossas mães, a gente tem uma dívida com todas as mulheres que, e é preciso a gente mudar essa história e aí, assim, mais do que a gente emancipar as mulheres ou possibilitar que as mulheres se emancipem, é possibilitar também que os homens revejam esse lugar que eles têm ocupado esse mundo, que é um lugar que ele é violento com os outros e é violento consigo próprio, também, tem uma auto-violência nesse machismo que é estrutural, que é simbólico, que é institucional, então, eu gostaria de parabenizar pela sensibilidade, pela coragem, pela ousadia das deputadas em estarem enfrentando essas batalhas enquanto mulheres dentro de um espaço ainda institucional e dizer para vocês que podem contar com a gente, tá? Obrigado, né, a todos que prestigiaram aí o momento e estamos aí, tá? Um abraço a todos e um bom descanso, uma boa noite. Muito obrigada, Ricardo, também a você, acho que foi muito bom esse momento, trouxe aqui muitas informações e reflexões, eu trabalho muito com mulheres e eu me lembro de um dos momentos que eu fiz o encontro com mulheres e tinha um homem só e no final ele se levantou e disse, deputada, tá na hora de vocês chamarem os homens e aquilo me marcou, eu acho que esse projeto de lei aqui, ele pode ser esse, esse, ecoar essa fala, né, de uma forma organizada, planejada, né, pensada, né, eu diria, não é só chamar os homens, é com intenção e com estratégia, né, de escuta, sobretudo. então, um grande abraço a vocês aqui, muito obrigada por esse momento e um grande abraço a todos que estiveram conosco, fiquem bem e logo, logo vocês vão ter o número do nosso projeto de lei. Um abraço, tudo de bom, abraços a Mariane também, a nossa assessora da bancada. e aí Obrigado.